Bom dia! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E aí, meus amores, como estão vocês? Espero que estejam ótimo. Sábado, hein? Sábado, gente. Hoje já é sábado, gente. Tá passando muito rápido. Essa quarentena tá me deixando maluca, né? E aí, desejo muita paz, saúde, felicidade e muita alegria entre nossos corações hoje e sempre, né? Deixa eu ver. Deus manda te dizer. Essa luta que você tá passando vai passar. Vai passar. Creia, tenha fé. Bote o joelho no chão e vá orar, mãe. Assim você terá sua vitória. Bom dia. Bom dia. Cadê o creme? Tá bem guardadinho. Por que você guardou, mulher? Tanta gente pra usar o creme. Não, o que quiser é que compre o seu, minha filha. Eu não tenho o meu, por que você não pode ter o seu, né? Você pode ter o dela. Ô, meu amor, você pode me dar um pouquinho hoje que eu vou lá no meu cabelo de novo hoje, viu? Não. Ah, é, né? Não, dor, 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 dor. Ah, agora você dá, né? Bom dia, Benjamin. Menino. Só não bate o suco. Bata, bata aqui, bata. Tome o quê? Bata. Deixa isso aqui, por favor. Você falou o que aí? Toma esse suco, papai. E por que você tava tomando? Talvez se não tá vazio. Quando você for domindo, você vai ter a caixa vazia, Emerson? Tá bom, papai. Me bebe aí, tá gostoso. Toda vez ele faz isso com a merenda da criança. Quer ver uma coisa quando eu dou bom dia aqui? Bom dia! Bom dia! Bom dia pra vocês. Ah, bom dia! Bom dia, bom dia, papai! Pica! Paca! Bicho! Não deram bom dia, não. Vou dar bom dia aqui. Ah, isso. Minhas inimigas. Eita, tá um sol aqui, viu, gente? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ninguém me respondeu! Ninguém me respondeu! Bom dia! Bom dia, inimigas! Bom dia! Tocorocu! Ui, de Maria! Ninguém me responde! Ninguém me respondeu! E agora? O bicho vai pegar hoje. Aqui foi! Comprou, não foi? Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Acabou a semana! Acabou a semana! De manhã, sei dessa briga, a Maria. Ô Rita! Ô Rita, me dê um pote desse pra mim. Não, não pote não. Sai, sai! Eu dou uma trampinha aqui, ó. Uma tampinha, véi! Tope! Oxe, só isso? Ou isso ou nada? Ah, pois se você usar o dela escondido, eu vou dizer a ela. Tu não vai ver se eu usa escondido? Comprou dois potes de creme. Dois potes. É bom que eu uso, é como se fosse creme de pele, com as pernas. Quem é você? Mais quatro. Ela disse que não precisa do seu creme pra nada. Que ângulo, viu? Que ângulo, viu? Que ângulo é até bom, né? Eu bem queria. Ó pra minha cara, véi. Ela disse que não vai precisar do seu creme pra nada. Vai sim, aquela sonsa. Rita! Ela disse que você é sonsa. Sonsa não. Fale quieto, o que foi que aconteceu, mulher? Ela quer tomar conta da minha vida. Menina tipática. Oxe, parece que tem ciúme de mim. Deve ser que ela não quer me ver com mais ninguém, né? É, deve ser. Rita, você fez isso? Fez. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus? Eita, Ketlin usando seu creme, mulher. Dá nem pra ver. Ketlin, mulher, tá usando seu creme. Sério, mulher, a porta, ela travou a porta pra ninguém entrar, ó aí. Ai, minha mão. Bora, me dê o creme de Ketlin. Me dê que você não merece usar o creme de Ketlin. Tô aqui do lado, meu creme. Bora! Eita, peste. Rita! Rita, ela tá dando risada, mulher. A porta tá travada. Ana Rita, me dê meu creme. Ih, tô debochando da sua cara, mulher. Bora! Vamos essa merda aqui, toma essa porta. Eita! Bora olhar o tanto, mulher. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eita, tá lá embaixo, Ketlin. Ela usou de verdade mesmo. Ela usou, Ketlin. Você usou o creme da sua irmã, Rita! Mãe, feliz, maldita, praguita. A gente é tu, espírito ruim, espírito de carinho. A gente tá repreendendo sangue de Cristo. Mãe, você não, meu amor, que não sobra pra você, meu amor. Você é de menor. Eu ia fazer meu almoço. Tá a mesma coisa. Não deixaram eu ir fazer meu almoço, porque aí a dona da casa disse que ia fazer. A dona da casa, pra fazer a comida... Cuidando da vida dos outros, que ela gosta disso. Dona Ana! Ô, meu amor, bom dia, licença. A senhora pode me fazer o almoço? Boa, boa. Viu? Obrigado, viu? Cinco minutinhos. Aí, o almoço que ela ia fazer. Conversando com as vizinhas. Ah, não, meu amor, então eu vou pra cozinha. Todo mundo sabe que eu faço o almoço cedo, cedo eu faço o almoço. Ô, meu amor, que hora a senhora vem fazer a comida? Vou fazer agora, amor. Agora? A senhora tá saindo agora, dona Ana. Bom dia. Eita, que essa casa é frequentada demais. Quanta gente é essa, Ketlin? Não sei não, acho que tu vai me perguntar. Toda hora chega uma pessoa. Bom dia, meus amores. Bom dia. Parece a sua casa lá de Salvador. Parece a minha casa mesmo. Gente, eu saí de Salvador por causa disso. Agora eu vim pra aqui, olha. Uma, duas, três. Já tem outro lá fora pra entrar. Quatro. Vixe, aquele dali mesmo. Cinco, com o que chegou que já tá na cozinha tomando café. Não, meu amor, vou embora. Seis, tá entendo agora? A dona da casa, sete, porque tem que contar sete. Tu, oito. Eu, oito. Ketlin, nove. Cadê a Ana dessa... Ô, meu amor, a Sarah não vai ficar pro almoço não, né? Não. Ah, que bom. Porque é pouca comida que faz aqui. Pra isso, pra isso, pra isso. Vai na unha devagar. Na cozinha, né? Não sei o que é. Dona Ana. Ketlin, que falta de educação é essa? Que susto. Ó, papai, isso aqui, gente, o que aconteceu comigo? Ketlin, que falta de educação é essa? Vai direto tomar café. Aqui mesmo, tia. Tá feliz. Demora na hora de fazer a unha pra poder almoçar aqui. Mas agora? Ai, desculpa. Terminou, galega, a unha? Ainda não. Ai, que bom. Uma ave e uma da unha. Bora ver que hora essa mulher vai sair daqui. Unha de manhã, pôde. Ai, cara dela de sonsa. Para, Tessia. Chegando que eu cheguei logo ao horário do almoço pra almoçar. Tô falando da senhora não, mulher. Não tem café ainda. Hã? Tem café aqui, mãe. Amanhã não tomou café. Tem café agora. Ai. Ai, menina, que bandida. Chegou sete horas da manhã pra tomar café. Mentira, eu cheguei aqui nove e meia e você ainda tava dormindo. Olha que bandida. A mulher tá falando que não tomou café pra poder almoçar. Não, não, não. Vai fazer almoçar agora. Ela vai ficar com fome. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Cada frequentada é essa, Jesus amado. Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. O que é, Rita? O que você quer? Tá chamando, Kathleen, Rita. Dá o quê? Não pode ficar passando a gila todo dia, não. Vai ter o que vai cair. E outra, eu quero dizer mais. A gila tá me devendo passar. Não quero mais, não. Eu não quero usar minhas coisas, velho. Eu não quero usar minhas coisas, minha gente. Ô, meu amor, pare de mentir aqui. Não pode passar a gila todo dia no rosto, sim, querida. Só pra me dar a casa da minha irmã que não pode passar. Tinha dois. Olha, olha. Olha a cara da bicha aí. É, olha. Descê no paraguas. Olha, gente. Olha, velho. Eu tô com um negócio aqui no maná. Eu tô com o pote de baixo. Ai, eu tô com isso aqui no rosto. Tô com a autoestima lá em cima, meu amor. Pra ver. Aqui. O que é isso? Uma espinha que eu espremi. Rita, pitiou o cabelo, beijo? Aqui é um machucado. Não, não foi? Deixa eu ver como é que tá aí o ângulo. Até que não tem hoje? Ih, até. Tem quatro caras que eu tô pra São Paulo. Tem quatro caras que eu tô pra São Paulo. Tem dia que tá viado.